Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas, e se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal, só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, beleza rapaziada? Hoje eu vou ensinar pra vocês a como tá ganhando skin, ganhando os skins de graça não, nossa já tô tão acostumado com o vídeo passado aí, mas né, skin de graça, tô dando skin de graça toda hora, deixa eu ver se tem skin de graça que vem aqui, aí não, 2 centavos, não dá, não dá, não dá pra ganhar skin de graça não. Bom rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como tá vendendo as suas skins aí, por dinheiro real, dinheiro na hora, tá ligado papai? Dinheiro na hora, diretamente no Paypal, no Paypal você pode fazer Pix pra qualquer lugar que você quiser, entendeu? Vou ensinar pra vocês, já fiz algum vídeo aqui no canal, só que de uma forma só, agora eu vou ensinar pra vocês a fazer uma outra forma. Por quê? Porque eu particularmente peguei uma skin aqui, que tem muito tempo que eu usava ela, usava ela pra fazer, como é que eu posso dizer, mano? Ou, tem muito tempo, mano, muito tempo que eu tenho essa skin aqui, várias skinzinhas aqui paradas, tá ligado? Olha, eu vou vender essas skins e vou aproveitar pra fazer um vídeo pra vocês, tá ligado? Inclusive, galera, eu tô tentando fazer esse tipo de conteúdo, mas eu não tô gostando muito de fazer pelo feedback que vocês estão dando, tá ligado? Vocês têm que deixar o like no vídeo, rapaziada, se vocês não deixar o like, se inscrever no canal, não adianta, tá rapaziada? Eu tava querendo fazer um sorteio pra vocês, que nem aqui, ó, eu tô pegando várias skins, tá vendo? Essas skins foram tudo que eu peguei agora. Se esse vídeo, por exemplo, bater uma meta de like, que eu vou deixar vocês decidirem qual vai ser a meta de like, comenta aí abaixo qual meta de like vocês acham que o DNA tem que pôr nesse vídeo aqui. Dependendo, eu vou fixar um comentário e a meta que bater, tipo assim, se o cara falar 100 likes, aí quando bater 100 likes, eu vou pegar e vou fazer o sorteio de uma skin, que vai ser aquela WP ali, beleza? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante, se inscreva no canal pra ajudar o DNA a bater a meta de 30 mil inscritos. 30 mil inscritos, 40 mil, 100 mil, bater 100 mil inscritos é o sonho do DNA, tá mano? Essa é a realidade, então ajuda aí. Vamos crescer essa comunidade do CSGO aí, que a gente tá precisando crescer essa comunidade do CS, hein mano? Vamos lá então, rapaziada. Tamo aqui então pra fazer um vídeo de inventário de CSGO. O que que vocês vão fazer, galera? Vocês vão entrar no link skincast.com, tá? Você vai logar na Steam, mano. Você vai logar na sua Steam, que eu vou até sair aqui, logo, vamos ver se vai dar tudo certinho. Login via Steam, tá? O site é totalmente seguro, tá rapaziada? Você pode logar aí, ó, Profit Secundário, tá? Loguei aqui, galera. Beleza, agora você clica em Sell You Skinners, né mano? Skinners e Skinners Tavos, né? Espera carregar seu inventário, seu inventário vai tá aqui. É muito simples, tem a galera vendendo aqui as skins, ó, tá vendo? Vendeu uma skin aqui. O cara vendeu uma print stream. Não, o cara vendeu uma skin de 200 dólares ali, mano. No site aqui, tá ligado? Dia na hora, pai, dia na hora. Dia na hora, tá vendo? Os caras aqui vão vendendo as suas skins, tá ligado? Ó, o cara vendeu umas imóveis aqui. Battle Scare, olha que eu vendeu uma lua aqui, um screenshot, mano. De 546 dólares, mano. Meu amigo do céu, rapaziada. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Você vai selecionar as suas skins, ou você pode clicar aqui em selecionar tudo pra vender tudo. E você coloca o promo code, galera. Dnx CSGO. Por quê? Porque automaticamente você vai ganhar saldo aqui. Por que que não tá dando pra mim, mano? Ah, eu já tô usando o saldo. Eu já tô usando já o cupom. Beleza. Mas você ganha aqui, eu acho que é... Mano, eu não sei quanto você ganha. Acho que é 13, 20 centavos, 30 centavos em dólar. Então é um dinheirinho, quase um real aí, de bônus, tá? Você pode clicar em site, balanço. Vai cair no balanço aqui do site. Ou você pode escolher algumas formas de retirada. PayPal, que eu recomendo o PayPal que você pode fazer Pix pra qualquer lugar. Beleza, na hora que você quiser. E você pode retirar em Litecoin, Bitcoin, o jeito que você quiser aqui. Aí eu prefiro o PayPal, tá ligado? Vou colocar meu PayPal aqui, tá? Meu PayPal aqui certinho. Minha mão tá gelada. Esse frio tá complicado. Beleza. Aí você clica aqui... Deixa eu tirar o promo code aqui que tá bugado. Você clica em Jet e o Cash Standard, né? Jet e o Standard. Eles vão criar uma trade, tá, rapaziada? Eles vão criar uma trade. Vamos ver se vai dar tudo certo. Criou certinho. Você clica em aceitar. Você clica aqui em Confirmar Conteúdo de Troca, ok? Vai confirmar. Você vai vir aqui na sua Steam, rapaziada. Ó, Steam, tá? Vai clicar em Confirmações. Aí vai mandar a tradezinha pra você. Você aceita a tradezinha aqui. Da maneira correta, tá? E aí, galera, ó. Confirmei aqui já. Já tá no site, tá? E já foi pro meu... Já foi pro meu PayPal. Já foi pro meu PayPal. Deixa eu só conferir aqui se tá tudo certinho aqui. Se caiu no meu PayPal aqui, né? Já caiu aqui, rapaziada. Caiu 4 dólares e 17. Foi o que eu pedi mais ou menos. Eles têm uma pequena taxinha. Caiu aqui. Agora eu vou fazer o Pix pra minha conta. Tá, rapaziada? Eu não posso ficar mostrando muito porque é meu saldo, né? E pá, 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 pá. E aí, você pode fazer isso da maneira mais correta possível. Beleza, galera? Sem nenhuma complicação, você vai ganhar o seu saldo aí. Vai vender suas skins da maneira correta que você quiser aí. E boa. Demorou, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreva no canal. Um grande abraço pra vocês. Um beijo no coração dos senhores. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho